Meu nome é Taynara, eu faço com a administração lá no CEE e eu acho muito importante estar aqui hoje porque um dia eu posso me imaginar lá que nem eles e é uma gratificação muito grande para mim para estar vendo que eles estavam lá, batalharam muito para conseguir o que eles conseguiram.